Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Immortals Fenyx Rising. E deixa eu aproveitar para fazer esse desafio, eu preciso fazer a flecha passar por diversos pomos de diversos machados. Esse desafio já é até clássico no mundo dos jogos, eu já joguei pelo menos uns dois jogos diferentes, fora esse, onde eu tive que fazer esse mesmo desafio. Às vezes de forma diferente, mas você tinha que fazer uma flecha passar por pomos de machados. E esse desafio vem da história de Odisseu, da Odisseia. Quando Odisseu volta para Ítaca, quando ele volta para casa, tem uma galera lá na casa dele querendo casar com a esposa dele, todo mundo achando que Odisseu estava morto, só que Odisseu não estava morto. Então, a esposa de Odisseu tinha que escolher ali um marido, dentre os que estavam lá querendo ser o novo rei de Ítaca. E aí é proposto um desafio de fazer uma flecha passar por 10 pomos de 10 machados e o Odisseu ganha o desafio. E aí é proposto um desafio. Eu disse que recuperaria sua essência. Nunca duvidei disso, mas você me enxerga de outro jeito agora que eu vi os meus piores pensamentos? De modo algum. Quero saber quem você é de verdade. Porque olha, o cabelo do Hermes está lamentável hoje. Hein? Como é? Certo. Então estou pronta. Que seu amor e sua paixão jamais tenham limites. Levante, deusa dourada Afrodite. Caí o queixo? Normal. Dá pra acreditar que você precisou me convencer a voltar pra esse corpo? Sem você, eu teria perdido a capacidade de me amar pra sempre. Na verdade, eu roubei isso há anos. Claro, sem dúvida. Parece que você está amando demais a si próprio. Melhor desinfetar essa toga. Ah, que bom que voltou. Fênix, aceite minha benção final como agradecimento. Pronta pra derrotar Tifão? Estou mais do que pronta pra derrotar a fera que roubou minha beleza. Mas preciso da sua ajuda em mais uma coisinha. O que seria? Tifão trouxe quatro feras míticas do Tártaro para aterrorizar a vida de todas as criaturas da Ilha Dourada. Se você vencê-las e acabar com o reinado delas, eu ficarei muito grata. Não costumo me importar com essas coisas, mas acho que fiquei mais emotiva. Deixa que eu resolvo. Claro que resolve. Foi bom se livrar daquela forma de árvore? Foi, sim! Um alívio! Eu ainda tenho algumas frutas comigo. Alguém quer uma maçã? Não, obrigado. Nem sei se ainda tenho estômago. Estômago eu não sei, mas querido, que abdômen! Dá pra ver o tanquinho sob a toga. É a dieta do Mediterrâneo. Tá exagerado? Quero que pareça que eu me cuido, mas sem pegar muito pesado, sabe? Não, está bom. Muito bom. Bom até demais. Alguém quer uma missão completa? Não? E eu literalmente liberei o amor. Afrodite, a deusa do amor, deusa da beleza. Liberei a beleza, liberei o amor. Aproveitar que eu estou aqui no Salão dos Deuses, vou gastar aqui as minhas moedas de caronte, que eu tenho várias. Preciso usá-las aqui na cisterna do rio Estige. Eu tenho sentido falta de alguns poderes. Manto de éósforo. Eu nem preciso desse manto de éósforo, mas eu preciso do clone de éósforo. Éósforo, na verdade, porque o acento está no O, né? Éósforo. O clone de éósforo. Teve uma câmara que eu não pude entrar porque eu não tinha esse poder. Então tem câmeras que vão exigir um determinado poder, senão você não vai conseguir fazer a câmara, você não vai conseguir entrar ou você não vai conseguir pegar tudo dentro da câmara. Então sempre que você voltar para aqui, para o Salão dos Deuses, aproveite e melhore a sua personagem. Agora minha personagem vai evoluir, eu vou ter mais habilidades que vai me dar oportunidade de conseguir aí coisas novas. O Salto de Heracles. Eles chamam aqui no jogo Hércules de Heracles. O nome, na verdade, de Hércules, não é nem Hércules, nem Heracles. Mas qualquer dia eu conto essa história aí para vocês. Se eu contar, vai, vou contar já, senão vocês vão também procurar aí, estraga a graça. O nome de Hércules era Alcides, originalmente, né? Foi dado esse nome em homenagem ao, entre aspas, pai dele. Que o pai dele era anfitrião e o avô Alcides. E aí Hércules era chamado de Alcides. É o nome original de Hércules. Alcides. Vê se isso é nome de herói. Ainda bem que mudaram o nome dele porque não tem condição de ter um herói aí, o Alcides. Não tem muito jeito. Deixa eu melhorar aqui também minhas coisas. Deixar por último a flechinha para que vocês possam ver a animação da evolução da flecha. Que vocês ainda não viram, pelo menos aqui no canal. Olha aí a flechinha. Agora eu consigo... A flecha de Apolo. Consigo agora ter mais flechas. Então é importante você melhorar o teu personagem. Senão você vai se lascar nesse jogo. Porque tem muitos desafios, inimigos aí. Diversos. Vários que nós não vimos ainda. Então inimigos mais poderosos vão aparecer. Então é muito importante você evoluir aí o teu personagem. Aqui não vai dar para fazer nada porque me falta o âmbar dourado. O âmbar já é meio dourado, né? Ficou uma certa redundância aqui. Porque parece um âmbar normal. Eu consigo agora armazenar 14 poções de cada. Então tem uma poção para ataque, uma poção para defesa, uma poção para vida e uma poção para fôlego. Eu comecei acho que podendo armazenar 6 poções de cada, se eu não me engano. Agora evoluindo, melhorando o caldeirão ali de Circe, eu já posso ter 14 poções. Ganhei o Ecstasy de Afrodite. Ignora o dano do primeiro golpe recebido. Após usar uma poção, nem é grande coisa. Mas eu já tenho já as 3 bênçãos de Afrodite. Cada deus aí vai me dar suas bênçãos. São 4 deuses no total. Então nós temos Afrodite. Nós temos... Efesto. Temos Ares. Está até ali, ó. Covil da Guerra, dá para ver no mapa. E Atena. Temos esses 4 deuses aí. Que nós vamos ter que interagir e vamos ter que salvar todos esses deuses. Muito legal o jogo. Vale muito a pena. Recomendo demais. Recomendo também que você deixe o seu like aí no vídeo. Não vai esquecer. Clica no gostei. Clica no joinha. Inscreva-se aqui no canal. Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo. Engie Léo ou Leonardo. Me chamam aqui das 3 maneiras. Não vai esquecer de ativar o sininho, hein? Se você não ativa o sininho do canal, você não fica sabendo dos próximos vídeos. Bom, a pedido de Afrodite eu preciso matar 4 feras lendárias. Uma eu já matei. Está aparecendo ali. Eu estou pensando aqui porque eu matei 2 seres lendários, né? Eu matei o... Como é que chama, caramba? O que eu matei? Esqueci o bicho lá que matou o Adonis. Esqueci o nome. O Javali, pelo amor de Deus. Matei o Javali e matei também um ser alado. Que era um ser lendário. Mas acho que como animal, como fera lendária, só contou o Javali. Por isso que está aparecendo ali 1 de 4. Eu matei 1 das 4... Matei 1 das 4 feras lendárias. Então já matei o Javali, o Javali que matou o Adonis. Eu vinguei a morte de Adonis. Provavelmente por isso também, né? Que Afrodite queira que eu mate esses animais lendários. Para se vingar aí de alguma coisa, sei lá. Pelo menos no caso do Javali que matou o Adonis faz muito sentido. Eu estou com um traje aqui. A cada novo vídeo eu trago um novo traje. Eu estou com um traje aqui todo... Todo florido. Um traje todo vegetal que ficou parecendo inclusive que é em homenagem a Afrodite. Porque a Afrodite estava transformada em árvore. Mas não é. Esse traje aqui no jogo é um traje em honra da Gaia. A natureza, a terra, a própria Gaia. Então estou com um traje aqui em homenagem a Gaia. Vamos subir. Tem uma Ambrosia lá em cima que é muito importante a Ambrosia. Porque é com a Ambrosia que você aumenta os retângulos de vida ali. Você aumenta a sua vida máxima. Então duas coisas que você tem que se preocupar em pegar. Que é a Ambrosia. E você tem que se preocupar em pegar os raios de Zeus também para aumentar o fôlego. O fôlego é muito importante aqui nesse jogo. Se você tivesse fôlego infinito, você poderia subir, por exemplo, com a Fênix infinitamente. E o jogo não vai te dar esse recurso nunca, é claro. Mas quanto mais fôlego você tiver, melhor. Importantíssimo você ter fôlego. Tifão corrompeu o leão da Nemeia depois dele ser esfolado por aquele bombado do Heracles? Lembra que Heracles não conseguiu matá-lo e daí o estrangulou com as próprias mãos? Isso faz sentido. Hera soltou o leão para torturar os mortais. Aquela mulher me excita pra valer às vezes. O leão de Nemeia, malandragem! Eu ainda tinha dito pra vocês em um outro vídeo, né? Quando eu encontrei o Javali que matou Adonis, eu falei. Provavelmente teremos outras feras lendárias. É provável que a gente tenha... Sei lá, que a gente tenha... O leão de Nemeia eu tinha dito pra vocês. Talvez a gente tenha a Hidra, sei lá, outros animais aí lendários. Talvez a gente tenha a vaca mandada por... O touro, na verdade, não é a vaca. Um touro enviado por Poseidon. Não sei, né? Mas o leão de Nemeia eu tinha dito. O leão de Nemeia era um leão muito grande, muito poderoso. Que ele aparece nos 12 trabalhos de Hércules. Tem a saga dos 12 trabalhos de Hércules que é excepcional. Eu adoro essa saga dos 12 trabalhos de Hércules. Ela começa de uma maneira bem trágica. A história toda de Hércules é trágica. Tem, claro, todos os seus fatos heróicos e tal. Mas esses fatos heróicos é também pra compensar toda essa história trágica que acompanha a Hércules do seu nascimento até a morte. Tá? Se tem um herói que sofreu, um semi-deus que sofreu, foi Hércules. Mas existe essa saga dos 12 trabalhos de Hércules. E tem o leão até que não é tão difícil, né? E, inclusive, eu gostava muito de ler histórias em quadrinhos. Sempre gostei de ler. E quando criança, eu lia muito Turma da Mônica. Eu gostava muito de ler toda Turma da Mônica. E uma vez eu comprei... Eu era criança. Eu comprei, vi, sei lá, acho que num supermercado. Que era tipo um livro, era um formato de livro, capa dura, que era os 12 trabalhos da Mônica. Que era uma história da Mônica, seguindo a linha dos 12 trabalhos de Hércules. Eu até já falei isso, né? O Maurício de Souza, eu gosto muito do Maurício de Souza. Só que ele copia tudo e todos. Ele copia heróis da Marvel, da DC. Saiu, por exemplo, revistas zoando o Unpuntman. Tudo que tá na moda, o Maurício de Souza copia. Mas o Maurício de Souza não deixa ninguém copiar ele. Então se você fizer alguma coisa com um personagem parecido com a Mônica, com Cebolinha, colocar aí no YouTube, você vai se lascar. Mauricinho de Souza vem atrás de vocês. Mas independente disso, eu gosto muito do que ele escreve. Ah, aprimoramento de vida disponível, porque eu já consegui a quantidade de ambrosia necessária pra aumentar a minha vida. Então, eu não sei o que aconteceu com esse meu livro dos 12 trabalhos da Mônica. Que era muito espetacular, muito espetacular. Eu acho que foi a história do Maurício de Souza que eu mais gostei na minha vida. E eu já li muito, 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 muito. Acho que a história que eu mais gostei na minha vida foi essa. Dos 12 trabalhos da Mônica. E eu perdi, eu não sei o que aconteceu com esse livro. Ele desapareceu. Que eu tinha quando eu era criança. Foi relançado. Eles relançaram esses 12 trabalhos da Mônica. Mas não tem a mesma qualidade. O que eu tinha eram os 12 trabalhos da Mônica lançados pela Globo. Pela editora Globo. E era capa dura. Uma capa branca, sabe? Que fazia muita referência à mitologia grega. Excepcional. Excepcional demais. E aí relançaram um outro depois que não era capa dura. E era outra editora. A qualidade era muito menor. Acho que era a mesma história. Eu não comprei. Esse galo já foi um dia o grande eletrião. A irritante ave de hélio que faz uma gritaria sempre que o sol nasce. Por pronto. Mate ele, Fênix. Esse bicho idiota é a última coisa que quer escutar. Depois de uma farra com Dioniso. Olha aí o galo lendário. O terceiro animal lendário é um galo. Ai meu Deus do céu. Um javali, um leão e agora um galo. Eu acredito que um dos deuses aí tenha sido transformado em galo. Pelo que a gente viu aí na história do jogo. Vamos continuar evoluindo aí pra ver. Então, eu só quis aproveitar que apareceu o leão de Nemeia. Pra contar essa história aí dos doze trabalhos da Mônica. Porque se você tiver a oportunidade de ler, leia. Que é muito legal esse quadrinho dos doze trabalhos da Mônica. Então tem uma saga dos doze trabalhos de Hércules. Um dos trabalhos, um desses doze trabalhos. É justamente derrotar o leão de Nemeia. Que é um leão que ficava atormentando Nemeia. E era um leão. Primeiro que era uma fera gigantesca. Grande que em tese não podia ser morta por nenhum homem. Por nenhum mortal. Porque ele tinha um couro impenetrável. Não tinha arma humana que podia cortar o couro dele. Que podia penetrar. Nenhuma flecha penetrava o couro do leão de Nemeia. E ele tinha um rugido que paralisava as pessoas. Um rugido tão estrondoso que era possível ouvir a muitos e muitos quilômetros de distância. Então as pessoas já chegavam com medo. Porque queriam matar, obviamente, o leão de Nemeia. Mas quem que ia matar o leão de Nemeia, né? A história da origem do leão de Nemeia, na verdade tem várias histórias, como sempre, né? Ah, garoto. Tem uma outra ostra aqui com uma pérola. Sempre essa história aí da ostra da pérola. Uma referência a Perséfone. A Perséfone. Ah! Eu sempre falo Perséfone quando vou falar Afrodite, né? Vocês já sabem porquê. Quem tá acompanhando aqui a série no canal. E aí, parece que tem uma galáxia, né? Dentro dessa... Olha que legal! Parece que tem uma galáxia dentro dessa esfera. Eu não sei onde usar. Eu acho que eu vou ter que esperar alguma outra missão pra usar essa esfera. Não sei. Sinceramente, não sei. Tem que dar uma procurada aqui pra ver onde achar essa esfera. Bom, como ninguém conseguia matar o tal leão de Nemeia, existem várias versões do leão de Nemeia. Tem história que diz que o leão de Nemeia é filho de Tifão. Então faz todo sentido ele tá aqui, o leão de Nemeia. Porque esse leão de Nemeia, então, teria sido mandado pelo próprio Tifão. Que é o grande antagonista aqui do jogo. Tem história que diz que o leão de Nemeia é filho de Quimera. Aquele monstro Quimera que luta contra o herói Belorofonte. O Belorofonte que é ele que cavalga o Pegasus. Não é o Hércules como nas histórias da Disney. Quem cavalga o Belorofonte, quem cavalga o Pegasus, originalmente, é Belorofonte. Belorofonte que enfrentou a Quimera. Então, há quem diga, há histórias que dizem que esse leão de Nemeia é filho da Quimera com o Cérbero. Ou os pais Lazarento. É melhor se ser filho dos Nardones, sei lá, do que você ter. Você ter como pai a Quimera e Cérbero. Bom, se é filho da Quimera, é neto de Tifão. Então, seria neto, filho da Quimera e do Cérbero, é neto de Tifão, né? Então, talvez seja filho, talvez seja neto de Tifão, esse monstro que aparece aqui. Então, não precisa falar que é um ser, esse leão de Nemeia é um ser muito poderoso, é um ser muito forte, né? E por isso, foi colocado, foi imputado a Hércules a tarefa de derrotar o leão de Nemeia. E vai lá Hércules derrotar o leão de Nemeia. Chega Hércules e mete umas flechadas no leão de Nemeia. E não acontece nada. As flechas lançadas por Hércules... Porque imagina, uma flecha lançada por alguém já pode matar, né? Uma flecha lançada por uma pessoa qualquer pode matar. Uma flecha lançada por Hércules, imagina o quanto que ele vai puxar um arco pra ele lançar essa flecha. Eu precisava dessa estatueta aí que eu não tinha pra poder entrar aqui, porque não tem pedra nenhuma aqui perto pra eu colocar, né? Então agora eu consigo entrar, eu tentei entrar aqui nessa câmara, aqui no Palácio de Afrodite e não consegui. Agora eu vou conseguir entrar na bagaça aqui. Continuando a história, então Hércules foi enfrentar o leão de Nemeia, chegou em Nemeia, viu o leão, deu umas flechadas no leão e não acontecia nada, nada. A flecha batia e caía, não acontecia nada. E aí Hércules bolou outras estratégias. Hércules pegou uma espécie de um tacap e deu uma tacapada na cabeça do leão, tão forte que o leão caiu. Quando o leão caiu, o Hércules pegou o leão pelo pescoço e enforcou o leão. E assim ele conseguiu matar o leão de Nemeia. E é por isso que tem um traje aqui no jogo e geralmente em vários jogos Hércules é apresentado usando o couro de um leão, que seria o couro do leão de Nemeia. Que ele tirou o couro do leão de Nemeia e aí você vê geralmente a cabeça do leão ali cobrindo a cabeça do Hércules. Existe isso em filmes, em videogames, em animações, etc. E aí você vai falar assim, mas peraí. Você não falou que o couro do leão de Nemeia era intransponível? Que não tinha arma humana? Que nenhuma espada poderia ferir esse leão? Nenhuma flecha poderia penetrar o seu couro? Como que o Hércules tirou o couro do leão? Porque morreu, beleza, morreu, mas o couro continuou lá. Como é que Hércules tirou esse couro do leão? Hércules era um cara inteligente? Hércules é filho de Zeus? Hércules é um cara muito inteligente? O que ele fez? Ele usou, sabendo que o leão era um ser mítico, filho, talvez neto de Tifão, Hércules que não era burro nem nada. Hércules pegou as próprias garras do leão morto e com as garras do leão morto ele cortou o couro do leão. Porque o que poderia cortar o couro do leão, mítico, a não ser as suas próprias garras? Então ele usou as garras do próprio leão para cortar esse couro. Hoje, se conta algumas histórias da mitologia greco-romana, até hoje as histórias impressionam. Até hoje as histórias impressionam. Caraca, destruí a caixa. Mas muita coisa você pode falar, tá, isso aí parece meio clichê e tal. Não, legal, eu teria pensado nisso também, né? Já que o leão é místico, já que o couro dele não pode ser cortado por nenhuma arma humana, vamos usar as próprias garras dele. Tá, legal, hoje é fácil fazer isso porque todo mundo já copiou a mitologia greco-romana. Então você já viu a história da mitologia greco-romana em diversos lugares, contadas de diversas maneiras. E inclusive as estratégias, né, escritas, sei lá, por Homero e por outros escritores, você já viu em vários lugares. Agora, você considerando a época, lembrando que você tem histórias que tem quase 3 mil anos, a gente tem que dar o braço a torcer para a genialidade desse povo. Porque escreveram coisas incríveis, coisas espetaculares, que chamavam a atenção das pessoas, tanto que as histórias são contadas, repetidas e repetidas e recontadas à exaustão até hoje. Até hoje se contam essas histórias, tá? Então, eita, não deu certo. Talvez tenha dado certo, vamos ver se a caixinha ficou... Se a caixinha ficou lá em cima, né? Então, conseguiu Hércules derrotar o Leão de Nemeia, matar o Leão de Nemeia e tirar o couro de Leão de Nemeia. Esse couro do Leão de Nemeia veio trazer problemas para Hércules mais pra frente, qualquer dia aí eu conto pra vocês. Porque o Hércules, depois desse dia, ele passa a usar o couro do Leão de Nemeia como uma espécie de armadura, uma proteção. Porque o couro não podia ser atravessado, então Hércules também ficou imune. A flechas, a espadas, por causa desse couro que ele usava em volta dele. Dependendo de onde se lê essa história, pro resto, literalmente, para o resto da sua vida. Hércules continuou usando a pele do Leão de Nemeia. Bom, agora que vocês já conhecem a história do Leão de Nemeia, enquanto eu tento descobrir o que eu faço aqui pra resolver esse problema, pra tentar chegar com a caixinha ali, porque eu preciso levar essa caixinha, se não, não consigo, porque tem duas placas ali, só uma das minhas estátuas não vai resolver o problema. Eu tava falando pra vocês no meu vídeo passado, estamos aqui na região de Afrodite, e foi mencionado Eros, e eu tava falando de Eros, filho de Afrodite. Como eu falei pra vocês, tem várias histórias, tá? Tem história que diz que Eros é filho do caos, que ele é primordial, ele é anterior a Afrodite, ele é anterior, inclusive, a Zeus. Tem história que diz que Eros é filho de Afrodite, Afrodite e Ares. Contei essas duas histórias pra vocês. Mas existe uma terceira história, existe uma terceira história aí, que fala do nascimento de Eros. Então diz a história, e essa história é Platão que conta essa história. Muitas pessoas escreveram histórias sobre a mitologia greco-romana, e Platão contava essa. Então falava que aconteceu um banquete, teve um banquete, em comemoração, em honra, ao aniversário de Afrodite. Então tava todo mundo comemorando o aniversário de Afrodite, e Afrodite tava no meio aí dessa história, né? Então todo mundo comemorando o aniversário de Afrodite, e o pessoal comemorando, comendo, bebendo, tal, né? E aí, poro, poro que seria a personificação da riqueza, da abundância, poro ou poro, que aí vem a palavra poro também que a gente usa hoje, né? Poro tomou muito néctar dos deuses, existia mesmo o néctar dos deuses, assim como existe o hidromel dos deuses nórdicos, que é o néctar dos deuses nórdicos, existe o néctar dos deuses gregos e romanos, né? Caramba, gente, mas eu sou besta pra caramba, eu tô tentando jogar a caixa, fazer um monte de coisa e tal, eu sempre esqueço que eu consigo puxar a caixa de uma distância longa, depois que eu me toquei, porque eu achei meio longo de princípio, isso não veio na minha cabeça. Então, bom, se vocês perceberam, até pelo nome aí da câmera e tal, que essa câmera existe justamente pra eu desenvolver essa habilidade que eu comprei, essa habilidade de usar aí essa minha estátua, né? A estada de Eóforos, que não é Élforo, é Ósforo, ou nomezinho lazarento também que deu pra esse pássaro, o pássaro na verdade é a Pênix, né? Então, continuando, nessa festa que teve em homenagem a comemoração do aniversário de Afrodite, nessa festa o pessoal bebendo, comendo e tal, e Poro, a riqueza, a abundância, ficou bêbada e meio que caiu, adorbecida lá, bêbada. Quem passou ali foi Pênia. Pênia seria o contrário de Poro. Poro seria a riqueza, Pênia seria a pobreza. E a pobreza passou e viu ali a riqueza dando sopa e resolveu se aproveitar da riqueza. Você vê que tem uma componente cultural. As histórias mitológicas servem muito pra passar exemplos também pras pessoas. Assim como Jesus Cristo usava as parábolas, os gregos também usavam muito essas histórias, essas parábolas, pra passar exemplos pras pessoas. Então, era um conceito que já tinha, né? Das pessoas se aproveitarem da riqueza quando ela tá dando sopa. Então, a riqueza, Poro, tava lá, encheu a cara, e dormiu e Pênia, a pobreza, viu lá a riqueza dando sopa, falou, ah, eu vou agora que eu vou aproveitar. E a pobreza teve uma relação sexual com a riqueza não consentida. E dessa relação entre a pobreza e a riqueza teria nascido Eros. Como Eros nasceu, ele foi, não nasceu, mas ele foi concebido na festa de aniversário de Persephone, ele acabou se apegando a Persephone, ficou andando muito com... Que Persephone, é Afrodite, caramba. Eu não falei Persephone, não, quando eu falei aniversário, né? Afrodite. Sempre que eu vou falar Afrodite, eu falo Persephone, porque eu tenho a imagem das duas na minha cabeça. E aí eu vou falar uma, eu falo outra. Então, a festa de aniversário era em homenagem a Afrodite. Como Eros nasceu? Nasceu, não. Foi concebido, foi concebido. Durante a festa de aniversário de Afrodite, numa concepção aí não consensual, ele acabou ficando muito ali com Afrodite e tal, e chegou até sendo tratado como filho de Afrodite. Ele ficou meio que conhecido como filho de Afrodite. Mas por essa história, que é uma história de Platão, então não seria essa que eu iria considerar como a história primordial, não seria essa de maneira nenhuma. ou eu considero como original. Que o certo seria isso, né? O que é o original? Original é o que está na Teogonia, que eu falei pra vocês. É o que está na Teogonia de Exíodo, é o principal. Você pode considerar também os escritos de Homero. Você pode considerar como original. Bacana. Platão já está de terceiro lugar pra cima, né? Então, apesar de Platão ter todo esse nome, toda essa fama, eu não consideraria essa história como uma história canônica. Esse nascimento aí de Eros, que é um nascimento, inclusive, estranho. Lembrando que Eros é o nome grego. O nome romano é Cupido. Então, sabe aquela figura do... Parece um anjinho com asas e tal. Um menininho, meio rechuchundinho, com arco e flecha, que fica dando flechada nos outros, pros outros se apaixonarem. Então, esse é o Eros. E por que que Eros é representado, geralmente, como uma criança? Porque, geralmente, Eros não... Porque, durante as histórias, durante um período, Eros não crescia. Ele não crescia. Ele nasceu e tal, com uma criança e tal, e ele ficava como uma criança. Ele não crescia. De jeito nenhum. E, uma vez, inclusive, sua mãe, no caso, a Afrodite, ela foi falar com o Metis, né? A prudência. Foi falar com o Metis sobre esse fato. Falou, o que que acontece, Metis, que meu filho não cresce? De jeito nenhum. E aí, foi dito, foi previsto, que Eros precisava de um irmão, pra que ele pudesse se desenvolver. Olha a cultura. Olha a informação que tem aí, tá? Isso é coisa até de psicólogo, né? De você ter um irmão, pra ter um desenvolvimento melhor e tal. Isso já tá em escritos aí, milenares. Então, foi dito que Eros precisava de um irmão pra se desenvolver. E aí, foi concebido Anteros. Que a gente fala Anteros, mas seria o Anti-Ero. O Anti-Eros, né? Não é anti-herói, tá? O Anti-Eros. Caramba, embaçadinho essa câmera aqui, hein? Essa câmera aqui é bem embaçada. Bom, quando o Anteros nasceu, aí sim, do contato do Anteros com Eros, aí sim, Eros começou a se desenvolver, começou a crescer normalmente. Que até então ele não crescia. Passaram-se anos e anos. E Eros continuava sempre uma criança. Ele não crescia, ele não se desenvolvia. Aí foi dito, como eu disse, foi previsto. Que Afrodite precisava ter. Dessa vez falei certo, hein? Afrodite. Não falei Perséfone. Não sei por que que eu sempre falo Perséfone quando vou falar Afrodite, né? Por causa da treta. Dessas deusas também. Essa mulherada que não para de brigar. Afrodite brigou com todo mundo? Afrodite brigou com Perséfone? Afrodite brigou com Atena? Afrodite brigou com Hera? Afrodite brigou com todo mundo? Então, Afrodite teve esse outro filho, Antero. E aí Eros começou a crescer. E aí você tem a versão do Eros grande. Você tem a versão também do Cupido adulto, né? Já em forma de homem e tal. Com arco e flecha, do mesmo jeito. Muitas vezes é representado até com o coração na ponta da flecha. Em vez de você ter uma ponta normal, você tem o coração indicando que o que ele dispara é amor. Então o Eros tem essa capacidade. Ele pode fazer qualquer pessoa cair por amor. Qualquer pessoa se apaixonar. Quando ele dá essa flechada. Quando acerta essa flechada, meu filho, aí a casa cai para você. Então Eros, ele também é o deus do amor. Assim como sua mãe, deusa do amor. E o Anteros, ele seria o deus do amor não correspondido. Ele, inclusive, é um deus também da vingança. Um deus que se vinga de quem não corresponde a um amor verdadeiro. Porque no final das contas, Afrodite resolveu ter outros filhos. Ela gostou, né? Teve o Eros, pela história que eu contei para vocês, que Eros é filho de Afrodite e Ares. Então ela teve Eros. Eros, que era o amor verdadeiro. Ele representava o amor verdadeiro mesmo. Aquele amor pleno, amor perfeito e tal. O Anteros, o irmão dele, era o amor não correspondido. Ou também das manipulações para o amor. Sabe aqueles joguinhos do amor? Então quem é responsável pelos joguinhos do amor é o Anteros, justamente ele. Ele é considerado o oposto de Eros. Ele pode ser também o deus da desunião para separar o amor e tal. Mas em algumas histórias, ele está lá como o deus da vingança. Que se vinga pelo amor não correspondido. Não é qualquer vingança. Então se alguém te ama e você desdenha, despreza essa pessoa e não corresponde de alguma forma a esse amor, Anteros iria se vingar de você. E Afrodite teve outros filhos. Teve, por exemplo, o Ímeros. O Ímeros era o deus do desejo sexual. Daquela... como que eu chamaria? Daquele... daquela... da paixão. Porque uma coisa é amor, outra coisa é paixão. Então o Ímeros seria esse deus do desejo sexual. Daquela vontade e tal. E tinha fotos também. Tem fotos que era o... o deus da paixão... Da paixão cega. Da paixão fervorosa, né? Aquela pessoa... Que são coisas diferentes. Parece que é a mesma coisa, mas não são, né? Pô, o desejo sexual. Você tem aquele desejo fervoroso. E a paixão fervorosa, cega, é a mesma coisa. Não. Né? Às vezes tem uma pessoa que tem uma paixão cega e tal. E sabe Deus por quê. Quer o contato. Quer estar com aquela pessoa. Não quer ver a pessoa com outra. Mas nem é aquela questão do desejo sexual fervoroso. Então o Afrodite teve esses quatro filhos que de alguma maneira eles estão relacionados com o amor ou com o sexo de alguma maneira. Então você tem o Eros, deus do amor. O Anteros, o deus do amor não correspondido. Você tem o Ímeros, que é o deus do desejo sexual. E Fotos, que é o deus da paixão cega e fervorosa. Filhos de Afrodite e de Ares, dependendo da história que você leia. É claro, dependendo sempre da história. Nem sempre, tá? Nem sempre Eros. Porque ficou muito marcado aqui no Ocidente a representação do Cupido. Aquele jovenzinho com asas e tal. Nem sempre Eros é representado com asas. Então você tem várias imagens. Porque os gregos gostavam muito de fazer aquelas imagens de cerâmica. vasos e tal. Isso a gente vê no desenho da Disney. Tem o desenho da Disney, do Hércules, né? O desenho da Disney. Que a gente vê justamente isso, né? Na verdade, não aquele desenho que era seriado. Tem um filme, que é uma animação, que é como se fosse um filme, desse Hércules. E começa lá umas moças cantando. E a história sempre vai sendo contada por cerâmicas. Cerâmicas vão aparecendo contando a história ali de Hércules. E vem justamente de várias imagens que a gente tem desses deuses de cerâmicas gregas. Porque eles faziam isso. Caraca, velhinho. Que dificuldade pra você levar uma bolinha de um lado pro outro, hein? Falar um negócio pra você. Olha que dificuldade absurda que é você... Você simplesmente transportar uma bolinha pro outro lado. Deixa eu ver aqui... Como é que funciona a bagaça e tal. Beleza, agora já tá feito, né? Agora não tem... Não tem tanto segredo, não. Pra conseguir levar isso aí para o outro lado. Então já tá a sequência aí pra vocês. Pra vocês aprenderem. Eu não pretendo fazer todas as câmeras. Eu pretendo fazer todas as câmeras. Eu não pretendo mostrar todas as câmeras. Porque eu acho que vai demorar demais. E os vídeos vão ficar chatos e tal. Então eu pretendo mostrar uma ou outra. Essa por acaso eu queria entrar. Porque eu queria saber, né? Que poder que eu precisava certinho pra usar aqui. Como eu teria que usar esse poder de criar essa estátua aí. Então eu queria... Eu que... Ai, caraca. Tenho que ir lá buscar esse negócio. Beleza. Então eu queria fazer essa. Então eu vou mostrar uma ou outra. Que tem algum desafio, batalha e tal. Mas não vou mostrar todas as câmeras. Porque são muitas câmeras aqui nesse jogo. Tem câmeras que não acabam mais aí neste jogo, tá? Então do mesmo jeito que tem várias histórias sobre os deuses. Tem várias histórias, por exemplo, sobre os filhos desses deuses. Tem várias histórias sobre Eros. Eros não tem tanto assim porque, não sei porquê, você não pega... Você pega muitos relatos de Eros, mas na obra que é mais conhecida aqui no Ocidente, que é a obra de Homero, Homero deu uma ignorada em Eros. Sabe Deus porquê, né? Não sei porquê que Homero acabou ignorando aí Eros. Bacana conseguir, depois de muito trabalho, de muito esforço, eu consegui chegar até aqui. Eu esqueci de procurar, sempre que você entra numa câmera, você tem que procurar pra ver se tem algum tesouro. E caraca, tem a droga de um tesouro ali, né? Que eu deveria ter marcado. Ai, que burro que eu sou. Pior que até dá pra levar essa bola pra lá. Porque a plataforma daqui... Ela vai daqui pro outro lado. Então vamos ver se é só levar... Se é só levar isso pra lá, porque tem uma... Vocês estão vendo que tem uma parede ali vermelha, né? Tem uma parede vermelha que não dá pra passar. E com certeza... Com certeza não vai ser eu clicar e eu passar lá. Com certeza eu vou ter que levar aquela bendita da bola pra lá. Quer ver? Vamos lá só pra vocês verem. Olha só, olha só, olha só. Porque eu vim até aqui, né? Eu vim até aqui. E eu não achei essa caixa. Olha lá. O jogo não ia dar. Num desafio desse nível, ele não ia dar essa moleza, tá? De eu só chegar aqui. Então eu sabia disso. Eu já tinha certeza. Você já vai entendendo o esquema do jogo, como é que ele funciona, né? Só que você esquece de muita coisa. Caraca, eu sempre esqueço. Toda vez... E eu vou esquecer de novo. Toda vez que você entrar numa câmera... Toda vez que você entrar numa câmera... A primeira coisa que você tem que fazer é parar e olhar se tem tesouros. Pra você entrar na câmera e já pegar tudo pra câmera ser lacrada quando você sair. Então entra, dá uma olhada, marca os tesouros pra você saber onde tá pra você pegar. Então eu tenho... Tudo bem. Como eu falei, é fácil. Agora eu trago aquela bola pra cá. Jogo ali e já era, tá? Já era. Não tem... Não tem segredo nenhum. Uma coisa que é relatada aqui no jogo. Tem uma hora que a gente encontra a imagem de Eros. E aí conta a história de Eros e tal. Que Eros que deu a flechada na Helena de Troia. Essa história eu já contei pra vocês. E nesse momento, Zeus intervém aqui no jogo. E fala assim... É, Eros sempre fazendo tudo que a mamãezinha manda. Ele dá uma criticada, né? Porque tem várias histórias que Eros, ele cumpre funções aí a pedido de Afrodite. Afrodite, a pedido da sua mãe, né? Então tem uma lenda de Eros que... Que Eros, ele joga uma flecha na psique. Na história original, é a pedido da mãe. Tá? A mãe Afrodite. Ih, caramba. Peraí que eu tô pensando um negócio aqui. Se eu levar essa... Ai, se eu levar a bola pra lá e eu jogar a bola lá embaixo, eu não trago a bola de volta. Porque a... Ai, caraca. Não é só levar a bola e trazer. Agora que eu me toquei, porque eu vou ter que jogar a bola ali embaixo, né? Na plataforma onde a bola tem que encaixar. Se eu jogar ela lá embaixo, eu não trago ela de volta. Então, eu até... Ai, eu vou ter que voltar. Vou ter que clicar no botão da bola pra fazer outra bola aparecer. Pra fazer ela passar por todo o caminho. Eu não vou fazer isso tudo, não. Eu vou só chegar no final e depois eu entro e faço só essa parte de pegar lá o baú pra poder pegar tudo. Só terminando essa história, então... Então, Afrodite, a mãe de Eros, pede... Afrodite tava pé da vida. Afrodite era vingativa pra caramba, tá? E ela pede pra Eros acertar uma flecha na psiquê. Pra psiquê se apaixonar por um monstro. Por uma espécie de um monstro, um demônio, um negócio assim, tá? Só que aí, sabe Deus... Porque a flecha sai pela culatra. Eu nunca ouvi falar de flecha sair pela culatra. A flecha sai pela culatra e a flecha, em vez de acertar a psiquê, a flecha acerta o próprio Eros. E Eros acaba se apaixonando por psiquê e... E começa a ter esse caso, esse romance com a psiquê. E isso é outra lição da mitologia grega, né? Porque isso acontece muito até hoje, então... A mitologia tenta passar lições. Parábolas que tentam passar lições, tá? Então, isso acontece muito. Às vezes tem uma mãe que odeia uma mulher que o filho gosta. E aí, parece que o filho gosta mais, né? Então, olha aí, ficou dourado, né? A câmera ficou douradinha. Porque eu não peguei tudo. Eu vou entrar de novo pra pegar lá agora o que ficou faltando, né? Então, essa história fala sobre isso, né? Afrodite tentando fazer essa mulher se apaixonar por um monstro. Afrodite faz essa mulher se apaixonar. Faz o seu filho se apaixonar por essa mulher, olha lá. Maestria do clone de Eósforo. Então, eu tô aqui pra testar o clone de Eósforo. Pra isso que serve essa câmera aí. Bom, gente, eu não vou... Vocês já viram como é que faz? Vocês já entenderam como é que pega a caixa, né? Eu não vou acompanhar com vocês até lá o final. Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Mas eu vou deixar... Eu vou terminar por aqui, mas o vídeo vai continuar. Até o momento de eu pegar a caixa pra que vocês possam ver o que tem dentro daquela caixa, ok? Então, eu vou deixar o vídeo continuando aí porque eu pretendo pegar aquela caixa lá. Vou chegar até aquela caixa. É só levar agora aquela bolona até lá. Jogar ali no lugarzinho certo. E pronto, tá resolvido. Eu tenho acesso. Eu vou abrir aquele campo de força e eu vou ter acesso à caixa. Então, meu muito obrigado a todos aí que curtiram o vídeo. Você que compartilhou o vídeo pra apoiar o trabalho do canal. Você que deixou o comentário. Que eu leio todos os comentários. Meu muito obrigado a todos pelo apoio. Agora vai ser muito mais rápido. Eita, jumento! Apertei o botão errado. Era pra apertar o triângulo pra soltar a caixa e eu apertei o círculo. Quando você aperta o círculo, não sei por que, a caixa cai de lado. E ela caiu de lado, caiu fora. Mas não tem problema. Então, foi aqui onde eu me atrapalhei, né? Que eu esqueci que dava pra eu descer lá e pegar a caixa usando o meu poder. Tem outros poderes pra eu ganhar também que eu vou conseguir evoluir. Eu vou conseguir adquirir outras habilidades e eu vou conseguir evoluir as habilidades que eu já tenho também. Então, tem muita coisa pra gente desenvolver, pra gente adquirir, pra gente ver nesse jogo. É um grande jogo. Vale muito a pena ver porque tem muita coisa legal. O cenário é excepcional. Muitas curiosidades. Muita coisa bacana. Então, vale muito a pena mesmo acompanhar esse jogo. Então, é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar pra vocês. Vou ficando hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui! E aí, meus amigos, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL